Em Cartagena, a música é tão natural quanto o cheiro do mar. Por isso, não é surpresa que nessa cidade tenha surgido o festival de música clássica mais importante da América Latina. O Festival de Música Internacional de Cartagena. Esse festival transforma cada canto da cidade em um instrumento. Oferecendo música de câmara em encantadoras capelas, grandes orquestras em magníficos teatros e múltiplas apresentações em grandiosas praças. Por isso, artistas, turistas, moradores e até o próprio presidente da Colômbia logo viraram fãs desse evento. E voltam sempre que podem. Uma vez por ano, os melhores designers de interiores de Nova York são convidados a participar da Casa Modelo. Cada designer de interiores tem um cômodo só dele pra mostrar o seu trabalho. Poder participar da Casa Modelo é muito importante. E este ano, eu vou fazer um cômodo. Este é oficialmente o meu cômodo. Atualmente, a lavanderia parou no século XIX, mas nós queremos a lavanderia do futuro. Vai ter um acabamento branco e brilhante. Super futurista e descolado. Espero conseguir isso. Vai estar em todo o cômodo. Fantástico. Opa, ligaram. Missão cumprida. Ficou bem futurista, mas prática também. Nossa. Acesse o tatuagem de guerrero no braço é legal. Acesse o nome da sua pareja no corpo? Sem comentários. Aprender a fazer café como um verdadeiro barista é legal. É legal. E usar sombrero também. Se quer saber se algo está de moda antes de hacerlo, não te pierdas. Todo o Cool, com Dave LeBlanc. Esta noite em Discovery World. Queremos quatro das casas mais inacreditáveis que o dinheiro pode comprar. Com uma arquitetura teatral e vistas de milhões de dólares. Greystone Stakes não é apenas uma casa. É um legado. É uma das propriedades mais fenomenais já construídas. A próxima casa é uma casa retrô em Hollywood Hills, totalmente ecológica. Não é que você dá uma festa na casa. A casa é uma festa. A próxima casa é uma casa italiana. Inspira admiração. É de cair o queixo. De parar o trânsito. Esta casa leva o luxo a níveis sem limites. Se você já se perguntou como seria viver em uma casa de vidro, olha só esta mansão moderna. São paredes de vidro. E a peça central da casa é sua parede de ardose. A melhor forma de conhecer um país é desfrutando de todo o sabor das ruas. Delicioso. E isso, o Wensley faz muito bem. Vamos acompanhá-lo de Istambul a Barbados. Provar dos pratos locais. De cada região. E por que não, dançar com eles. Temperos do Mundo. Terça, no Discovery World.